Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de modo carreira com a equipe do Londres FC. Vídeo de hoje, vamos enfrentar a equipe All Stars, que nada mais é que a seleção aqui da divisão Academia. Na janela de transferências, nós temos aqui o Keylor Navas oferecido. Eu abri ali uma votação, uma enquete na aba Comunidade sobre se vocês queriam que eu contratasse o Keylor Navas ou não para o time. E sim, vocês, a maioria pediu para contratar o Keylor Navas aqui para o time. E bom, ontem eu iria gravar, eu tinha dito que iria gravar mais uns dois vídeos, mas acabou que choveu, né? Então estou gravando esse aqui já no dia seguinte do episódio, do último episódio, no caso, que saiu para vocês, rapaziada. Vamos contratar aqui o Keylor Navas, vamos ver também quanto vai subir aqui a nossa avaliação de time. E também vou estar liberando aqui o goleiro, vou estar liberando os dois goleiros, aliás, né? O goleiro ex-Palmeiras, o Vinícius Silvestre e também aqui o goleiro Bacher, ambos com 50 de overall aqui. Um com 53, outro com 58. Então já vamos enxugar um pouco aqui o nosso elenco. Bom, já liberei aqui os goleiros, vamos estar fazendo a contratação do goleirão Keylor Navas. Ele quer um goleiro baixo, tem um 1,85 de altura apenas, mas vamos ver se ele vai agarrar bem debaixo das traves. Ex-goleiro do PSG, se bem que eu acho que ele voltou para o PSG agora, né? Então, ex-goleiro do Real Madrid, goleiro tricampeão da Champions League pelo Real Madrid. Vamos pagar aqui. Então está lá, está contratado, subiu 1,3% de avaliação de time. Excelente contratação para a gente. Já vamos escalar ele aqui de titular e estrear ele aqui contra a equipe All Stars. Vamos aí para a partida, mas antes vamos ver aqui quantos gols o Ciro Imobili fez na temporada. Então está aqui, rapaziada. Na Copa Bronze, o Ciro Imobili fez 10 gols. Na Champions League, o Imobili fez 13 gols, totalizando ali 23 gols. E na Divisão Academia, o Imobili fez aqui 42 gols. O cara fez simplesmente 65 gols na temporada. Eu tinha prometido 50 gols com ele. O cara meteu logo 65 gols, rapaziada. Enfim, vamos para o jogo contra a equipe All Stars. Vamos lá, a equipe All Stars vindo aí no seu 4-1-2-3. Mudou até essa formação, né? Antes eles vinham aí na 4-4-2. Vamos para o jogo. 1-1-2-3, alineação popular que mezcla uma sólida defensa. Olha o passe ali no Art Pros. Clareou para o chute. A bola ficou ali no Fernando. Vai tentar a finalização de fora. Que golaço! E é o primeiro gol do Fernando com a camisa do Londres FC. Simplesmente um mini-míssel de fora da área para marcar um golaço. Olha o Elanga. Só vamos. Na velocidade. Do jeito que ele gosta. Adiantou demais. Descanteio. Vamos cruzar essa bola aqui. Vamos ver quem sobe ali de cabeça. Olha o Lacroix. Tirou dali a zaga. Vitinho. Ward Pros. Olha o chute no travessão! Vitinho de novo. Ward Pros novamente. Levantou para ninguém. Imobile de cabeça. Ward Pros. Aí não, Juizão. Aí não. Olha o Ward Pros. Aí tu está de brincadeira comigo, né, Juiz? Toma esse golaço. Na trave. Toma! Está lá! Imobile! Acabou que até o Juiz acabou ajudando aqui a fazer o segundo gol, né? Mas, pô... Vai atrapalhar o jogo duas vezes, Juiz? Aí tu está de brincadeira. Vamos para o segundo tempo. Por enquanto, 2 a 0. Completou o passe. Alcandias. Tocando ali para o Imobile. Será que passa? Passou! Passou! O goleiro se adiantou! Que isso! Que defesa foi essa, rapaziada? Sem dúvidas, a melhor defesa da temporada. Não tem como. Inacreditável, mano. Vamos cruzar essa bola aqui para dentro da área. Olha o Tanazi. De cabeça no travessão. Bola explode ali no travessão e vai para fora. Olha o da bola ali de cabeça. Elanga. Imobile. Clareou. Bonito! Olha o goleiro se adiantando. Toma! Hum... Agora foi para fora. Agora errei o gol, mano. Errei o alvo. Eita! Olha o passe, hein? Olha o passe! Boa! Que isso, Juiz? Foi na bola, Juiz? Pô, o Juiz está de brincadeira comigo nessa partida. Não é possível. Vamos tirar essa bola daqui. Levantamento ali do outro lado. Acalmou. Estava impedido. Aí, aí. Achei que não ia dar, né, bandeirinha? Pô, estava impedidaço, ó. Que isso? Vamos, Pepe. Vamos. O que foi aquilo, Pepe? Eu tentando dar ali o carrinho. Sei lá o que o Pepe fez ali. Vamos, Lamine. Para partir na velocidade. Imobile. Cortou para dentro para chutar para o gol, defesaça. Olha o Lamine é mal. É para fazer o gol para fechar a temporada. Lamine bateu, é rede. Gol de Lamine, é mal para fechar a temporada do Londres FC. E tomara que a próxima temporada ele vá bem aí no clube, né? Vai terminar agora o jogo. Fim de papo. 3 a 0. Mais uma vitória. Está lá. Finalizamos aí a temporada. Está aí o zagueirão levantando a bola de ouro. Bom, olha só quem nós temos aqui na janela de transferências. Um jogador que eu nem sabia que estava no jogo. E sim, ele foi adicionado neste DLS, rapaziada. Simplesmente aqui o jogador Brenner. Não lembra dele? Aquele mesmo jogador do São Paulo em 2021. Ele tinha ido para um time lá dos Estados Unidos. E agora ele foi para a Udinese. Foi adicionado aqui no jogo com 69 de overall. Bom jogador, rapaziada. Inclusive, eu acho que dá para contratar ele, galera. Dá para contratar ele. Custando aqui 660 moedas. Nós temos 1.383. Eu vou contratar ele, rapaziada. Estou precisando também de um atacante. Ele é muito rápido. Ele tem 69 de chute. Está melhor que o Elanga, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui o Elanga. Ele é um pouquinho menos rápido que o Elanga. Mas, compensação, tem bem mais chute. 10 pontos de chute a mais. E está melhor que o Lamininha Mal. É, está melhor. Está um pouquinho mais rápido. Se eu não me engano, tem 77 de aceração, né? E tem mais chute também que o Lamininha Mal. Então, vou estar contratando aqui o Bremer, jogador ex-São Paulo, para o nosso time. Tá aí. Está contratado o Bremer. Brenner, no caso. Já subimos para 69,2% de avaliação de time. Eu vou estar juntando moedas aqui. Mas, no próximo episódio, eu não vou estar contratando ninguém. Talvez, eu abra o Agente Lendário no próximo episódio. Mas, no próximo episódio, eu pretendo juntar aqui moedas. Pegar ali por volta de 1.400 moedas. Para estar upando aqui o estádio, né, rapaziada? Tem que upar mais aqui o estádio. Só upei aqui para 42 mil de capacidade. Tem que upar um pouco mais aqui. Pretendo upar essa arquibancada aqui. Para... Cadê? No 20, no caso, né? Custa 1.318. É, dava para ter upado agora. Mas, gastei aqui comprando o Bremer. Enfim. Vamos para o próximo jogo, então. O próximo jogo agora vai ser estreia na terceira divisão, rapaziada. Está aqui as equipes que subiram. Que foi o Londres, Chaves e Sunderland. E as equipes que desceram de divisão. Bristol, o Bristol e o Spirit. Acho que é assim que se fala. Não sei. Enfim. Nas estatísticas aqui do Londres. Vou colocar aqui meu time. O artilheiro foi o Imóvel. 65 gols em 28 partidas. E o vice-artilheiro foi o Art Proz. Eu achei que tinha sido o Elanga, mas não. O Art Proz foi o vice-artilheiro. Junto com o Elanga, né? Cá entre nós também fez ali 11 gols. Já recebi aqui um pacotão aqui na cara. Custando 11 conto. Mas não vale a pena aqui não, mano. Vale até mais a pena se for para comprar, né? Para gastar. Comprar o passe por desconto. Por 12 conto. Mas até que sem ser essa promoção aqui, no caso essa aqui, é até legalzinha. Mas mesmo assim, não vou comprar nada não. Aqui o modo carreira a gente faz sem gastar nada, rapaziada. Enfim. Vamos dar uma olhada aqui na divisão amadora agora. Só vai ter ali as equipes fraquinhas também na divisão amadora, né rapaziada? Acho que as equipes fortes é a partir da primeira divisão. Enfim. Ainda falta bastante até chegar na primeira divisão. Vamos para o jogo aqui contra a equipe do Birmingham. Estreia na divisão amadora. Bom, vou estrear desse jeito aqui, poupando alguns jogadores. Mas a partir ali do próximo episódio, eu já vou fazer aqui uma limpa em alguns jogadores no elenco. Acho que por volta ali de uns 5 a 7 jogadores devem sair no próximo episódio. Enfim. Vamos para o jogo contra a equipe do Birmingham. Vamos lá para a partida, a equipe do Birmingham vindo aí no seu 4-2-3-1. Vamos lá. Ainda vou ter que mudar os uniformes também para o próximo vídeo. Então é isso. O próximo vídeo vai ser reformulação total, rapaziada. No elenco, nos uniformes, no técnico também. Por enquanto a gente está ali com o nosso técnico interino, o Birulinha. para assumir a equipe do Londres FC no próximo vídeo. Olha o Tanazi. Tocando ali para o Imobili. Só fazer, Imobili. Bateu para fora. Olha o Imobili. Bolão ali no Bremer. Vamos. Que isso. Que tapa na frente. Olha o Bremer. Escanteio. Que isso, mano. Eu achei que ele não ia dominar a bola, mas olha o que ele fez. Cobrar esse escanteio aqui para o Lamine. Clareia, Lamine. Calma. Eita, o cara está bem ali na cola do Lamine. Nossa senhora. Boa. Boa. Passou bonito. Só chutar, Lamine. Chutou mal. E o que é isso? Toma. Aí tu pediu para tomar gol, né, goleiro? Está dando um adicários. O jogador passando ali na frente dele. Ele deu a bola nos pés do Imobili. Imobili. Bremer. É para fazer o gol. É para fazer, Bremer. Para fazer. Eita lá. Gol de estreante. Gol de estreante. Brenner. Para ampliar o placar ali para a equipe do Londres FC. Mostrando ser uma ótima contratação. Bolão ali no Imobili. Vamos. Tanazi. Bremer está pedindo. O Bremer está pedindo. Levantamento. É no Imobili de voleio. Na trave. Olha a chance do gol. Não, 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 juiz. Não foi nada, cara. Vamos aí para o segundo tempo. Bolão ali no Imobili. Que bola, hein, meus amigos. Bora. O goleiro não se adiantou. Na trave de novo. Faz Lamine. Faz Lamine. Está lá. Para começar a temporada muito bem. Ele terminou a temporada fazendo gol. E começou a temporada fazendo gol. Olha o Bremer. Vamos. 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 Olha. Na cara do gol. Olha o tapa de cobertura. Não. Não. Não pode elogiar o Lamine, mano. Como pode isso, cara? Ele estava dentro do gol praticamente. Imobili. Brenner. Esse daí está aparecendo bastante no jogo. Lamine está pedindo na frente. Toma. Falta, mano. Falta perigosíssima. E eu vou colocar ali o Imobili para bater essa falta. Ah, já está ele. Então vamos cobrar essa falta aqui no capricho. Vamos embora. Só fazer. Ah, foi para fora. Que isso, mano. Lamine. 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 Só acelerar. Boa. Levantou para o Brenner. De cabeça. Pegou o goleiro. Mandar essa bola lá na área. Quem é que sobe? Pepe. De cabeça. Está lá. Gol do xerifão. Pepe. Pepe. De cabeça para colocar 4x0 na conta. Olha o Brenner pedindo. Toma. Bolão. Matou no peito e já botando na frente. Só fazer agora. Está lá. Mais um gol do Brenner. Vai ser um artilheiro nato aqui no nosso time, rapaziada. Já gostei aqui da estreia dele. Eu dou logo uma nota 10 aqui para a estreia dele, rapaziada. Olha o Brenner de novo. Ele quer mais. Ilanga. Vamos. Boa. Deixou para trás. Tocou. Brenner. Mais um gol. Mas dessa vez o goleiro falhou, né? Chute foi ali na direção do goleiro. Ele deixou entrar. Mas está lá. Hat trick do Brenner, rapaziada. Estreou muito bem aqui com a camisa do Londres FC. Juizão vai terminar aí a partida. Fim de papo. 6 a 0. Estreia aí. Muito boa contra a equipe do Birmingham. Vamos ver quem vai ser eleito o homem da partida. E foi o Imobile, apesar do hat trick do Brenner. Olha só quem nós temos aqui na janela de transferências. Só porque eu falei que não ia contratar ninguém, rapaziada. Simplesmente Matias Vinha, ex-Palmeiras. E nós temos grana para contratar ele aqui. Mas vou deixar para vocês decidirem. No próximo episódio, vocês querem que eu contrate aqui o Matias Vinha? Ou querem que eu upe o estádio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês decidem aqui se eu contrato ele ou não para o próximo episódio. Inclusive, a nossa lateral esquerda, rapaziada, tem 65 não. Tem 55 de overall no nosso lateral esquerdo. O Matias Vinha seria um excelente reforço. Mas vocês vão decidir, rapaziada. Com a nossa estreia aqui avassaladora na divisão academia, Estamos dividindo a primeira colocação aqui com a equipe do Arouka. Que... Arouka, no caso, né? Que também fez 6x0 na estreia, rapaziada. Tá aqui, o Arouka fez 6x0 aqui no Chris Park Rangers. Que, inclusive, vai ser o nosso próximo adversário. Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.